Levanta as suas mãos o mais alto que você puder Senhor, nós cremos que o seu poder está ao nosso favor Nós cremos que o Senhor está agindo Quantas pessoas chegaram na sua casa, aqueles que estão nos assistindo Só o Senhor sabe como o coração desse meu irmão, dessa minha irmã está Mas o Senhor é poderoso para fazer o mais E nós cremos, ó Senhor, meu Deus, agindo, Deus, quem impedirá? Senhor, em nome de Jesus, aqui está o seu povo E nós cremos, ó Senhor, que o Senhor está visitando Quantos creem que o Senhor está visitando a sua vida, diga glória a Deus Quantos creem que o Senhor está visitando a sua casa, a sua família, diga aleluia Quantos creem que o Senhor está visitando os hospitais, os cárceres nesse momento, diga aleluia Oh, nós te agradecemos, ó Pai, levanta as suas mãos mais alto e aplauda Ele bem forte Aleluia A palma da mão assim, bem bonito, para o Senhor Jesus Diga, Jesus, vem me visitar, Pai, de uma forma sobrenatural Nós queremos sentir o Teu toque Nós queremos ser, meu Deus, impactado pela Tua glória Oh, Senhor, o Senhor tem liberdade para operar nessa reunião Tu és o nosso Deus, aleluia Aleluia Maior glória terá do que a primeira Nós precisamos do poder celestial Queremos beber da água que desce ventar Sim, daquela pedra espiritual Que paz jorra espiritual Que paz jorra espiritual Que paz jorra espiritual Contigo entrar em comunhão E poder Te adorar Eu sei que estás comigo Nessa hora Há uma força me levantando Há uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora Agora Erga de novo, Senhor Jesus Erga de novo, Taberná De Davi De puro louvor Que vem de Ti Pai, queremos Te sentir Te tocar, Te acarinhar E muito E muito Muito Te amar Diga, venha Venha Nos ajudar, Senhor Aleluia Estou realizado Encontrei O meu amor Eu Te encontrei Meu Salvador Pra sempre Eu serei E muito E muito Meu Senhor Levanta a sua voz O mais alto que você puder E diga Que lindo é Te servir, Jesus Que lindo é Te servir Oh, maravilhoso é Te louvar Contigo entrar em comunhão E poder o que? Te adorar Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que estás comigo Nessa hora Há uma força nos levantando Há uma força me levantando É o Teu poder que me vestir Agora 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 Oh, eu sei Que lindo Que lindo Que lindo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Nessa hora Há uma força Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte Isso, aplauda Ele com muita alegria